Oi pessoal, eu sou a Poliana do canal Poliartes Crochê, tudo bem com vocês? Eu vim aqui novamente com mais um passo a passo de um biquinho no pano de prato. Esse é o bico que vamos confeccionar hoje. Eu já tenho pronto aqui na cor amarela, no verde, azul royal e vermelho. Hoje vamos estar fazendo esse azul clarinho. Eu estou utilizando a linha Anne, mas vocês podem estar usando a linha da preferência de vocês. Pode ser a Charme, a Seda. Vou estar utilizando a tesoura para o arremate, agulha 1,75. E aqui está nosso pano de prato. Ele já está todo caseado, lembrando que eu começo a fazer o caseado pela lateral. Faço toda essa parte onde vai ser o bico, que é a parte de baixo da estampa. E percorro todo o pano. Esse pano, ele tem a medida de 45 por 75. Então, vamos lá? Vamos começar nosso trabalho? Olha, meninas. Aqui no início, onde terminamos nosso caseado. Nós vamos fazer três correntinhas, equivalente a um ponto alto. Uma. Duas. Três. Vamos fazer mais dois pontos altos. Dois. Duas correntinhas. E aqui dentro do espaço, mais três pontos altos. Nossa agulha. Um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. Fizemos aqui, então, um leque. Tá vendo só? Dentro do primeiro espaço, fizemos um leque. Três pontos altos. Duas correntinhas, mais três pontos altos. Vamos laçar nossa agulha sem correntinha de espaço. Vamos pular esse espaçozinho aqui. Vamos pular esse. E vamos entrar nesse aqui. Vamos fazer mais um leque. Um ponto alto. Laça a agulha. Dois pontos altos. Laçada na agulha. Três pontos altos. Vamos fazer mais duas correntinhas. Laça a agulha. Voltar dentro do mesmo espaço. E fazer mais três pontos altos. Um. Dois. Três pontos altos. Então, fizemos mais um leque. Vamos laçar a agulha. Vamos pular esse espaço novamente. E vamos pro espaço seguinte. E vamos fazer mais um leque. Então, essa volta, ela é toda feita assim. Um leque. Pula um espaço. Dentro do próximo espaço, mais um leque. O leque feito por três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos. Então, eu vou até o final da carreira e já volto com vocês. Prontinho, pessoal. Já percorri toda a minha volta. Comecei aqui. Terminei aqui. Terminamos com leque também. Agora, nós vamos pra nossa segunda volta. Aqui, nós vamos virar nosso trabalho. E vamos percorrer por aqui por dentro, com pontos baixíssimos, até chegarmos dentro do leque novamente. Assim, ó. Vamos introduzir a agulha aqui dentro. Puxar a linha. Mais uma vez aqui. Introduzir dentro do pontinho alto. E vamos puxar a nossa linha. Aí, vamos entrar aqui dentro do nosso leque. Entramos. Agora, vamos. Três correntinhas, equivalente a um ponto alto. Passar a agulha. E vamos fazer mais dois pontos altos. Ficamos com três pontos altos. Duas correntinhas. E novamente, dentro do espaço, mais três pontos altos. Um, dois, três. Então, aqui ficou leque dentro de leque. Vamos laçar nossa agulha, vamos pra dentro do próximo leque e vamos fazer mais outro leque. Então, essa volta, ela vai até o final dessa maneira. Leque dentro de leque. Sem correntinha de espaço. Vou terminar minha volta aqui e já volto com vocês pra finalizarmos a última volta. Finalizei a minha segunda carreira. Então, ficou assim. Leque dentro de leque. Vamos fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Vamos virar nosso trabalho novamente. Agora, vamos ficar do lado direito do pano. A parte da estampa. E vamos fazer a nossa última carreira. Aqui já temos um ponto alto. Vou laçar a agulha. Vou vir aqui dentro do próximo ponto alto. E vamos fazer mais um ponto alto. É em cima dos três pontos altos do leque. Tá vendo só? Laçar a agulha. Vamos novamente aqui. Sobre o ponto alto. Um ponto alto. Então, tínhamos três pontos altos embaixo da base do leque. Ficamos com três pontos altos em cima. Vamos laçar a agulha. Vamos aqui dentro do espaço do leque. Vou fazer mais um ponto alto. E agora, vamos fazer um picô. Nesse ponto alto aqui. Então, eu fiz um ponto alto dentro do espaço. Vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Aí, eu vou vir aqui, ó. No início aqui do ponto alto. Nessas duas voltinhas aqui da linha. Eu vou puxar a linha. E vou fazer um picô. Vou laçar a agulha novamente. Vou vir dentro do espaço. E vou fazer mais um ponto alto. Vou fazendo outro picô. Um, dois, três. Vou vir novamente aqui no pezinho. Vou puxar a nossa linha. E vou fazer outro picô. Dois picô. Laçar a linha na agulha. Vou aqui dentro. E fazer mais um ponto alto. Outro picô. Um, dois, três correntinhas. Eu vou vir aqui no pezinho. Vou puxar a nossa linha. E vou finalizar. Então, eu fiquei com três pontos altos. Um em cima de cada um de base. Três pontos altos dentro do espaço. Com picô. Eu vou concluir voltando aqui novamente nos pontos altos. E fazendo mais pontos altos. Um. Dois. Três. Então, ficou dessa forma aqui em cima, ó. Eu vou laçar a agulha. E vou vir direto no próximo ponto alto. Vou fazer novamente ponto alto. Sobre ponto alto. Um. Dois. Três. E dentro do espaço, vamos fazer novamente três pontos altos com picô. Eu já fiz um ponto alto aqui dentro. Uma, duas, três. Três correntinhas. Vou voltar aqui na base do ponto. Nessas duas correntinhas aqui. Nessas duas alcinhas. Vou puxar. E vou fazer o picô. Laçar a agulha. Mais um ponto alto. Novamente. Uma, duas, três correntinhas. Vou vir novamente nessas duas alcinhas aqui. Introduzir. Puxar a linha. Puxar pra dentro aqui. Laçar a agulha. Mais um ponto alto. Vou fazer devagar esse picô aqui pra vocês verem. Ó. Um. Duas. Três correntinhas. Venho com a agulha aqui, ó. Pego essa alcinha e essa alcinha. Duas alcinhas. Tá vendo só? Puxo a linha por dentro das alcinhas. Seguro aqui e venho por dentro do ponto. Mais um picô. Então, eu fiquei com três pontos altos, com três picô. Laço a agulha e volto novamente ponto alto sobre ponto alto. Um. Dois. Três. Então, essa nossa última volta, ela vai ser toda assim. Ponto alto sobre ponto alto e dentro do espaço do leque, vão ser três pontos altos com três picô. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Assim, tá vendo só? Então, eu vou percorrer a última volta e volto pra mostrar pra vocês como ficou nosso pano de prato. Vocês terminam de vocês aí e já já voltamos. Pronto, pessoal. Aqui está nossa peça finalizada. Olha só como é que ficou uma gracinha nosso lequinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Pessoal, eu queria agradecer muito a você, vocês, né? Todos vocês. Nosso canal já está com 400 inscritos. Então, estamos crescendo. Cada dia a mais estamos crescendo, né? Então, só tenho que estar agradecendo a todos vocês. Desculpe a minha voz. É porque eu estou com resfriado. Então, minha voz ficou um pouco rouca hoje. Mas, creio que deu pra vocês entenderem direitinho. Pra vocês que gostam desse tipo de vídeo. Eu peço a vocês que deixem o like de vocês. Compartilhem. E quem ainda não for inscrito, se inscrevam. Estamos aí rumo aos mil inscritos, né? Ao tão esperado 1K. Então, eu conto com a ajuda de todos vocês. E só tenho que estar agradecendo muito. Então, gratidão a todos. Tá? Muito obrigada. Espero que vocês gostem. E deixe o comentário de vocês aí no vídeo. Porque é muito importante pra mim saber o que vocês estão achando. Tá certo? Então, vocês deixem aí um comentário. Se vocês gostaram. Se vocês não gostarem. Que eu aceito todas as críticas construtivas. E, né? As não construtivas. Porque ajuda a gente a melhorar. Então, muito obrigada, tá? Fiquem todos com Deus. Gratidão sempre. Não esqueçam. Compartilhem. Deixem o like de vocês. E se inscrevam. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.